Vamos mudar de assunto, estou recebendo aqui o Laerte Augusto Júnior para falar, eu não sei se foi o maior, mas você me corrige, o maior evento gastronômico do Mato Grosso do Sul. Meu amigo, um sucesso para quem foi e não se arrependeu. Churrascagem. Foi ou não foi o maior do Mato Grosso do Sul? A gente, bom dia, primeiro bom dia a todos os ouvintes do RCN, prazer imenso estar aqui de novo. A gente classifica como o maior evento churrasco prime, porque tem alguns eventos de churrasco normal, que a gente mesmo aqui já fez o maior, que foi o evento de uma empresa, uma confraternização para 5 mil pessoas. Mas prime, eu acredito que esse, além de ser o maior, pelos comentários e feedback, foi o melhor no Mato Grosso do Sul. Olá, Laerte, qual que é o resultado e o balanço, vocês já fizeram esse balanço dessa edição? A gente ainda está finalizando muitas coisas, mas o objetivo maior nosso, que era a satisfação do público... Esse alcançou? Esse alcançou, alcançamos com isso. Inclusive, vários assadores que vieram, que rodam o Brasil inteiro, que veio de fora, já falou pra gente, fala, cara, melhor que eu já fui, o mais organizado, porque a gente vai, às vezes não tem estrutura. Ele falou assim, ele falou, ó, dos que a gente rodou aí, vocês estão anos luz na frente aí. E eu acho que isso é o objetivo, vocês estão acompanhando as imagens aí, inclusive. O objetivo é, além de trazer aí um pouco, vou dizer até cultura, porque chega a ser uma atração cultural, porque tem várias bandas de música, mas também tem essa parte gastronômica que traz muita gente de fora pra Três Lagoas. Isso, o objetivo também nosso é o Network, né? Que foi praticado muito o Network nesse evento e, querendo ou não, movimentou a economia de Três Lagoas, né? A gente tinha uma preocupação também do consumo, que a gente precisasse de insumos, enfim, em tudo, a gente pegar o máximo possível daqui da cidade. Então, mais de 90% a gente consumiu aqui dentro de Três Lagoas. As bandas, das quatro bandas, três são pessoas de Três Lagoas. Uma só que veio de fora, porque o estilo que eles tocam a gente não conseguiu encontrar aqui. Os assadores também, que a gente tinha certeza que conseguiria dar conta de fazer bonito na estação. A gente pegou daqui também muita gente que não é, que não vive disso, mas que gosta disso e foi lá ajudar também. Enfim, foi um conjunto de obra que fez esse sucesso aí nesse evento. Olá, Erte. Agora, isso comprova também que Três Lagoas, que tem esse título de capital do eucalipto, é também da pecuária. Cara, a gente tá fazendo movimento aí, fazendo de tudo pra virar a capital do churrasco também. Pois é, porque realmente, como o Leite falou, atrás desses insumos, né? Que precisa, que o carro-chefe realmente foi a carne bovina. Foi a carne. Tivemos também outros pratos, né? Como o pirarucu da Amazônia, a linguiça de peixe, que tá sendo um sucesso aí, inclusive, na novela. Isso, aham. Mas o carro-chefe foi a carne bovina. E a carne bovina criada aqui, né? Olha, isso que é o importante. Meio de Mato Grosso do Sul, Meio de Três Lagoas. O pessoal já tá pedindo já o quarto, já pra esse ano ainda? Existe, muito já. Agora, quanto tempo demora pra fazer um evento desse, planejamento? Porque assim, quem vai pra festa, aproveita o dia. Mas quem trabalha na festa, tem o antes e o depois. O start mesmo começou antes da pandemia, né? Mas a gente não conseguiu fazer devido à pandemia. Mas desse evento começou mesmo em agosto. Em agosto que a gente falou, vamos fazer? Vamos. A gente tinha planejado pra fazer no ano passado, mas ficamos meio ainda com receio por conta da pandemia e resolvemos prolongar. Mas aquele frio na barriga, porque quando a gente falou, vamos fazer, já começamos. Contratar a agência de Marte e já começou os custos, né? Mas assim, a gente não sabia se ia realmente conseguir fazer, mas graças a Deus conseguimos. Então, é praticamente quase um ano aí de planejamento. E o sucesso também veio por conta das parcerias, né? Várias empresas. Você falou de network, de empresas. Rapaz, saí de lá com um Renault e um Jet Ski. Agora, como que eu vou pagar? Eu não sei, velho. Mas é fácil. Na hora, eu visitei o stand. Eu falei, vamos comprar. Eu falei, vamos comprar, velho. Isso é importante também. Que além de ser um festival gastronômico, um festival cultural, pelas atrações musicais e ainda pôde agregar empresas, parceiros aí do Brutus e também da Churrascagem, que aproveitam aquele momento de descontração para fazer esse network. É, a gente primeiramente dava a preferência para os nossos associados, para os agistas e vários deles fizeram parceria com a gente e saíram muito satisfeitos. E depois abrimos, né? O pessoal de fora, o pessoal da Renault, outro parceiraço aí que está com a gente já em vários eventos. e espero que a gente possa ter dado o retorno, né? Eu já conversei com alguns parceiros, eles ficaram super entusiasmados, já querem fechar para o próximo. Então, é isso que eu falei. Se não fossem essas parcerias, a gente não conseguiria fazer um evento dessa magnitude aí. Era para ter encerrado até oito horas, conseguir me esticar mais ainda, né? Rapaz, Celso. Olha, eu fui lá no início. Eu já tinha entrevistado aqui o Brunão e o Maiado e tinha combinado com eles que a gente ia chegar lá umas oito horas da manhã para limpar o salão, para ajudar, né? Eu e o cinegrafista aqui, que ia comer pra caramba. Mas o rapaz deu seis e meia da tarde, não quero ir embora. Estou passando mal, estou passando mal. Não aguentou, não. Eu, na minha idade, queria ficar pelo menos até meia-noite, porque foi um evento, assim, excepcional. Foi a primeira vez que eu fui no Churrascagem. E posso garantir para você aí de casa que compensa. recompensa, porque da hora que você chega, da hora que você entra no portão, além do serviço dos staff, que é de excelência, numa educação, você tem bebida. Por que a gente não fala assim, ah, beber, não é só tomar a sua cerveja. Nada contra quem toma cerveja. Mas tinha refrigerante, suco de laranja, água, bebida ali, gelada. Drink. E a carne, meu amigo? No momento que você chegava nas estações, a carne estava quente. Eu acho que é o serviço que é de qualidade e se exprima por isso tudo isso, né? Ah, nós já rodamos vários eventos e fomos pegando cada um a falha de uma, a falha de outra, para tentar corrigir. Houve falhas? Ninguém é perfeito. Mas, graças a Deus, as falhas que teve, foi só a interna. Não prejudicou o público, não prejudicou ninguém, entendeu? Isso daí é inevitável, isso é um evento desse, com 1.500 pessoas, 300 pessoas trabalhando durante o evento. Então, é bem difícil você conseguir controlar. Mas, assim, na peneira, passa tudo e foi perfeito. Caramba, 1.500 pessoas, hein? De Três Lagos e muita gente veio de fora. Eu fiquei bem contente, porque muita gente de fora mesmo. Eu sabia de algumas pessoas que vinham, né? Alguns amigos meus vieram numa turma de motociclista em 15, da região de Campinas. Mas, depois, eu fiquei sabendo lá que veio gente, tudo quanto é lugar, hein? Isso, é bacana. Coloca a nossa cidade e aí, em destaque, eu sempre digo, aonde é que eu vou, eu sou ligado muito ao esporte, eu falo, a gente precisa atrair também a esse turista de final de semana. Sim. porque ele vai aquecer os hotéis, postos de gasolina, restaurantes. Olha aí, vieram e saíram daqui felizes da vida. Ó, agradecimento aos parceiros, fique à vontade, Aerti. Bom, agradecer a todos vocês, pra gente a festa ainda não acabou, né? A gente ainda estava finalizando muitas coisas, mas, desde já, agradecer demais, agradecer ao grupo RCN, que mais uma vez foi um parceiraço nosso aí e todos os patrocinadores. Depois a gente vai fazer um agradecimento em particular, especial pra eles e fazer um feedback do que valeu a pena, do que a gente tem que melhorar, do que a gente precisa mudar. Mas, pelo que eu ouvi até agora, a gente está no caminho certo aí, se Deus quiser, vai trazer mais eventos como esse, girar mais a economia do município, ainda mais. Tá certo, Laerte, muito obrigado, meu irmão, sucesso. Obrigado você. Eu até avisei o Laerte aqui, a próxima edição, o lote zero do zero já me liga que eu quero comprar já na hora pra garantir minha entrada. Com certeza. Valeu, muito obrigado, sucesso. Mais uma vez, brigadão, até mais. Pode sair por aqui. Obrigado. Bom.